Simbora então, mais um Boteco do Renato Samarone pra vocês. Simbora, Renato! Vambora aí. Sei que você quer voltar. Volta, trem, pra nós. Quem sou eu pra re-user? O amor supera tudo Preciso do seu olhar Não tenha medo da sobre ti Simbora, moça! Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar No frio da madrugada Já surrou meu corpo Nessa cidade Eu quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Valem com meu Deus Porque no mar de a morte Sem esse amor Eu não vou lhe dar Eu não vou... Obrigado.